Essa cena mostra como a situação política na Alemanha está tensa, atualmente. A mulher que você vê sendo intimidada nesse vídeo é Yvonne Mosler, candidata vereadora do Partido Verde Alemão em Dresden, no estado da Saxônia. Ela é mais uma a ser atacada na rua. E isso poucos dias depois que um político social-democrata foi espancado na mesma cidade. Dessa vez, nem a presença de uma equipe de jornalistas da DW inibiu os agressores. Além de fazer uma saudação nazista, algo que é proibido na Alemanha, o grupo também gritou palavras de apoio ao partido de ultradireita AFD. E ainda vandalizaram o material de campanha da candidata, antes de ameaçá-la e cuspirem no rosto dela. A polícia foi acionada, mas, segundo a candidata, não agiu rápido o suficiente. A Saxônia, assim como a turista em Brandemburgo, terá eleições estaduais agora em setembro. O partido AFD lidera as pesquisas de intenção de voto.